O seu jornal está de volta. Os eleitores de Mauá tiveram mais uma oportunidade de conhecer as propostas de governo dos candidatos à Prefeitura. Seis deles participaram nesta segunda-feira da série Eleições ABCD. O evento é realizado pelo jornal ABCD Maior, a TVT e outros parceiros. Neste debate, além dos jornalistas, entidades civis e movimentos sociais também tiveram espaço para questionar os candidatos. Raquel veio assistir pela primeira vez ao debate dos candidatos a prefeito de Mauá. Professora, 35 anos, ela e representantes do sindicato da categoria querem conhecer melhor os candidatos da cidade. Eu espero ouvir de todos eles as propostas, inclusive em relação à educação. Realizado no Teatro Municipal de Mauá, o debate reuniu os candidatos Donizete Braga, do PT, Atila Jacomucci, do PPS, Paulo Bio, do PV, José Silva, do PSOL, Diniz Lopes, do PR e Edmar, da Reciclagem, do PSDB. Os candidatos Vanessa Damo, do PMDB e irmão Ozelito, do PTB, haviam confirmado presença, mas desistiram de participar. A educação e a saúde apareceram como foco principal dos projetos de mudança para Mauá. Nós vamos investir seriamente na educação de qualidade, respeitando os profissionais da educação, respeitando os funcionários do público. Quando nós estamos aqui apresentando a proposta dos cinco celos, é porque nós temos credibilidade ao governo federal que vai ajudar a nossa cidade. Queremos resolver os problemas de falta de vagas em creche, queremos resolver os problemas de saúde, queremos implantar em nossa cidade um ouro medicinal. A volta do atendimento 24 horas nos nossos postos de saúde. A implementação do poupa-tempo da saúde. A saúde você mede pelas vidas que você salva, e não por outros indicadores. Ao entorno do hospital, que é o alicerce da nossa saúde, a base da nossa saúde, nós vamos colocar todos os alimentos médicos ali. O debate é organizado pelo jornal ABCD Maior, em parceria com a TVT, Rádio Brasil Atual, Rádio Z, Repórter Diário e Ponto Final. E teve apoio da OAB Mauá e do Sindicato dos Servidores Públicos.